Tu és digno de todo louvor, Senhor, em Tua presença pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todos se entregar, a Ti somente eu quero adorar. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, és o poderoso Deus. Mas vieste em mim reinar, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Tudo que há em mim quer Te louvar, Tu és digno de todo louvor, Senhor. Em Tua presença pra sempre eu quero estar. O meu coração deseja de todos se entregar, a Ti somente eu quero adorar. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, és o poderoso Deus. Mas vieste em mim reinar, quão grande és Tu, quão grande és Tu. E tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo que há em mim quer Te louvar.